Música Segunda-feira será de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 47 e 96% em Cachoeira do Sul, mínima de 17, máxima de 26 graus. Na terça-feira o dia será de sol com algumas nuvens durante o dia, não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. Já na quarta-feira o dia será de sol com algumas nuvens, noite com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 29 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar seco cobre o Rio Grande do Sul neste início de semana e proporciona uma segunda-feira com a presença do sol em todas as regiões gaúchas. São esperados períodos de céu claro em algumas áreas do estado, mas nuvens ainda tendem a aparecer. O dia que começou com temperatura amena dá lugar ao calor já no início da tarde. Na capital Porto Alegre a máxima prevista é de 27 graus, em Uruguaiana na fronteira oeste 28, em Passo Fundo no norte do estado 26 graus e em Santa Maria na região central 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres 23 graus e em Pelotas e Rio Grande no sul do estado 26. Tchau, tchau.